Aí pessoal, hoje pra não ficar uma coisa repetitiva, o que eu fiz? Eu peguei todas as missões que eu encontrei aqui e fiz tudo de uma vez aqui Eu não coletei ainda, tem um monte aqui, ó Mas o que eu fazia? Eu colocava pra coletar e já colocava pra sair tapando assim pra não ver o CP Eu deixei pra ver todos os Charmanders de hoje aqui junto com vocês, hein? Então vamos lá O primeiro Ruim O segundo, vamos ver Ruim Vamos ver o terceiro Também não Quem sabe no quarto, quem sabe no quarto? Ah, não também Será que dá sorte no quinto? Quem sabe no sexto? Não também É pessoal, não foi dessa vez de novo, vocês viram que eu tô me esforçando Mas tá muito difícil Fiz vários juntos aqui agora, tô fazendo isso todo dia Mas tá complicado de achar os Charmanders 100% aí Mas a gente vai continuar a busca E por enquanto, vamos farmar aqui E olha aí quem tá aí Picachuzinho aí de verão Bora tentar achar um sendeiro também e chocar o pichu É pessoal, o Charmander ainda não veio Mas olha o que eu consegui aqui agora Um Sabazinho, Charin, ah moleque Pra mim esse era o mais difícil Tava muito difícil conseguir ele Consegui hoje aí, acabei de pegar aqui no farm É pessoal, não foi dessa vez de novo Nesse sexto dia ainda não conseguimos Eu tô começando a ficar com medo Mas enfim, hoje é dia de maratona articulando Então vai aí algumas dicas Primeiro, quando você girar o fotodisco Você vai ganhar cinco passes E não adianta querer ter mais que isso Você só vai ter os cinco passes E se você quiser fazer mais raids do que isso Tem que ter o passe verde Os articunos, pessoal Todos os ginásios terão uma raid de articuno Todos, todos Como a gente pode ver nessa imagem aí Todo ginásio vai ter uma raid de articuno A não ser que algum ginásio esteja com o X-Pass Aí esse não vai ter Mas todo ginásio vai ter o articuno E vai ter três horas de raid Então dá pra você se programar legal Pra fazer todos que você quiser Um conselho meu Se você conseguir, junta um carro aí Cinco pessoas E sai fazendo todas O articuno não precisa de tanta gente assim Pra bater E eles também deram uma reduzida no articuno Então tá tranquilo Se vocês forem em um carro aí Ou nem encher o carro Dá pra fazer Lembrando, pessoal Que o articuno Shine É 100% de captura Então você pode tacar um abacaxi E pode acertar a bola de qualquer jeito Lembrando também Que tem missões que dá dratine Se você fizer uma raid nível 3 ou mais E você que tá procurando XP Não esqueça de estourar o seu look egg O CP do articuno 100% É esse aí que você tá vendo na sua tela Então tem aí os articunos bons Que você pode tacar golden Se você tiver priorizando Tacar só naqueles mais fortes E a gente se vê amanhã Beleza? Um forte abraço a todos Boa caçada Boa sorte nos articunos Shines Até mais